É ábito, quando estamos em casa, escolhermos um sítio confortável para ouvirmos televisão, ou conversar com os amigos, ouvir música, tantas atividades que podemos fazer nas nossas casas com uma mantinha, por acaso fazia falta, uma mantinha em cima das pernas, a lareirinha relativamente próxima e depois, na televisão, podemos ver o couro infantil das escolas de ábito. Isso vai acontecer. Vá, meninos, cantem para nós. Cantem para nós. Uma vez uma pastora, laral, laral, larito, pelo leite do seu bado, mandou fazer um queijito. Mas o gato espreitava, laral, laral, larito, mas o gato espreitava com sentido do queijito. E aqui meti a pata, laral, laral, larito, e aqui meti a pata e além o focimito. A pastora desangada, laral, laral, larito, a pastora desangada foi fechar o seu gatito. E aqui termina a pata e além o queijito. E aqui termina a história da pastora e do gatito. Sopra o vento e daia chuva junto aos pavilhões. Matamos o frio e o calor dos corações. Enfeita-se esta vida como a árvore de Natal. Com luzes coloridas e o presépio divinal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, nesta escola eu aprendo a ser feliz. Sopra o vento e daia chuva junto aos pavilhões. Matamos o frio e o calor dos corações. Enfeita-se esta vida como a árvore de Natal. Com luzes coloridas e o presépio divinal. E quando chega a hora dos presentes entregar. Nenhum menino chora, o Pai Natal está a chegar. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Nenhum lugar onde a neve eu pode fugir. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, no lugar onde a neve eu pode fugir. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, nesta escola eu aprendo a ser feliz. Sopra o vento e do mar. Vindo óbido, hinto, fico. Vindo óbido, trono e sensível das escolas de óbidos. Silvice Imão é mestrina destas crianças. Como é que estavam? Disposta? Tudo bem. Só pode, assim no meio de crianças tão fofas como eles são? É verdade. São incríveis. Como é que nasceu esta cor? Vamos chegar um bocadinho mais para aqui. Este cor nasceu de um sonho já há muito tempo da parte da senhora vereadora e da parte do executivo do município e propuseram-nos este desafio formarmos um coro das escolas de óbitos esse desafio apareceu, este coro é recente, aqui temos uma parte que eles são 80 crianças não estão cá todos mas vieram connosco na mesma estão connosco no coração e este é, como só podíamos trazer 15 foi os meninos que vieram praticamente todos já andam connosco desde o início do projeto que já tem 3 anos faz este ano 3 anos eles ensaiam uma vez por semana cada um nas suas escolas e depois só se juntam nas atuações e muito bem, e sai esta maravilha quero saber quem é que os acompanha ao piano o outro meu colega que é também professor de música que trabalhamos os dois em conjunto com as crianças nas escolas de óbitos obrigado por estar connosco também agora, estes meninos, ninguém diria que acordaram às 4 da manhã para estar aqui vocês merecem ainda mais o nosso respeito por isso mesmo não é? como é que tu te chamas? Duarte oh Duarte, tens soninho ou ainda não? tenho tens soninho, a seguir vais a dormir na viagem de volta, não é? custou muito, acordar cedo? custou pois, mas estás a gostar ao menos estar aqui é diferente já tinhas vindo à televisão nunca e o que é que estás a achar disto? estou a achar bem é bem? é? agiram? é diferente vou querer os vossos nomes como eu não tenho tempo de falar com todos pelo menos apresentam-se chamo-me Guilherme sim e queres dizer mais coisas, é? Guilherme não é a primeira vez que eu venho à televisão é? e estás a gostar, Guilherme? não é a primeira vez quando a vieste? foi num pão por Deus ah, ok, boa outra tradição boa como é que te chamas? Maria ai, estas bochechas estão lindas Guilherme Guilherme? Mara Eduardo Júlia Júlia, depois aqui temos Maria muito bem, Maria Diana Camila muito bem Júlia Valentina Carolina Matute e? Sara e um grande aplauso para todos obrigada, meus queridos Tchau